Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX e hoje vou estar te mostrando como fazer a transferência do seu auxílio emergencial do aplicativo Caixa Tem para o aplicativo do Nubank vou estar abrindo aqui o aplicativo do Nubank e galera, já quero te convidar, se você não for inscrito em nosso canal para se inscrever e ativar as notificações e em seguida deixar o like aí no vídeo para fortalecer o canal bom pessoal, logo após ter entrado aí no seu aplicativo do Nubank você vai vir aqui nessa barrinha aqui do rodapé e você vai na opção depósito em seguida vai abrir aqui essas opções para você Pix, boleto, você vai na segunda opção, boleto e aí você coloca o valor que você quer disponibilizar aí para estar no saldo da sua conta no caso aqui eu vou botar R$100 em seguida você vem aqui nessa setinha roxa, para a direita o boleto de depósito de R$100 foi gerado bom galera, aqui vai ser gerado o código do seu boleto em seguida você vai pegar aqui o seu outro smartphone você vai entrar aí no aplicativo Caixa Tem você vai vir até a opção pagar as suas contas em seguida vai abrir para você aqui um chat você prefere ler o código de barras do documento com a câmera ou digitá-lo aí no caso aqui eu vou estar digitando, viu pessoal bom galera, e aqui você vai estar digitando o seu código de barras, ok que você gerou aqui nesse outro smartphone vou digitar aqui e já já volto bom galera, e após digitar aqui o número do boleto que foi gerado aqui você vem aqui, dá um toque aqui em seguida ele já identifica aqui, o valor do boleto R$100 porém ele possui um valor mínimo de pagamento de R$0 digite o valor que deseja pagar aí você vai digitar aqui o valor bom pessoal, logo após você confirmar aqui o valor de R$100 vai aparecer para você aqui essa mensagem por favor, confirme os dados do pagamento, vocês estão corretos aí você confere aí direitinho o código de barras o nome da empresa lá que você está enviando o saque no caso é no pagamento, que é a conta da Nubank o valor do boleto original, que é R$100 o valor total calculado e a data do vencimento, ok está tudo certo com este pagamento? aí você confirma, se estiver tudo ok pessoal você pode ir aqui, sim, realizar pagamento caso contrário, você pode estar voltando para o início, ok e aqui eu venho prosseguir e aqui ele vai pedir para digitar a senha do caixa TEN em seguida você vem em avançar na setinha laranja e aqui ele informa pagamento realizado com sucesso clique aqui para visualizar o seu comprovante aí você pode ver o seu comprovante aqui pessoal aqui está o comprovante, já foi feita a transação o valor de R$100 e aí galera, esse valor ele é creditado até um dia útil você fez hoje, quando for amanhã já está na conta essa foi a forma bem bacana de te ajudar a fazer essa transação sem nenhum custo, viu galera? aqui não cobra nada para fazer essa transferência então pessoal, o vídeo de hoje é basicamente esse espero ter te ajudado se gostou não deixe de se inscrever no canal de ativar as notificações e deixar o like aí para fortalecer, tá bom? valeu, tamo junto e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau